A janela permite ao sol Bota a sombra com o tempo Vou deixar passar Vou deixar passar Todo sol tem sua hora de deitar É o teu ofício morrer E ressuscitar E ressuscitar E ao repórter E ressuscitar E portar Sobre o mundo escrever Seu mundo anular Seu mundo anular A janela permite ao sol Entrar Cortação pra conter Vou deixar passar Vou deixar passar Todo sol tem sua hora de deitar É o teu ofício morrer E ressuscitar E ressuscitar E ressuscitar É o teu ofício morrer Legenda por Sônia Ruberti